No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal resultou na apreensão de 20 quilos de cocaína e 1 quilo de crack na manhã do sábado em Rio Grande. Conforme a PRF, dentro do veículo corta com placas de chancherê Santa Catarina, também foram encontrados, além das drogas, mais de R$ 100 mil em dinheiro. Um jovem de 22 anos que conduziu o veículo foi abordado no quilômetro 46 da BR-392. Enquanto os policiais realizavam uma vistoria, o jovem que não foi identificado fugiu para um banhado às margens da rodovia, sendo preso logo em seguida pelos policiais.